E aí, pessoal, eu não sei se vocês se deram conta, mas na HBO Max eles colocaram um acervo bem grande de filmes slasher lá, e tá praticamente todos o A Hora do Pesadelo. E tem esse, de 1994, que me chamou a atenção, ele é o Retorno do Fred Krueger, porque ele tá bem diferente, e o diretor, o Wes Craven, ele fez uma coisa muito diferente, que foi participar do filme como se realmente eles estivessem fazendo um filme, e aí começam a surgir ali as coisas do Fred Krueger. Então, o Fred existe, na verdade, ali na ficção, o ator Robert Englund, que fez o Fred nos outros filmes, tá presente aí como se fosse realmente um ator, então é muito legal. A gente tem o Mico Huggs, que ele também fez o Cemitério Maldito, ele fez um tira num jardim de infância, e tá aqui também, que é aquele gurizinho até que ficou famoso com aquele meme do Mimimi. Então, é um filme, assim, que vale a pena ali, entre esses remakes que foram fazendo, ou continuações, esse até que vale a pena, assim, não é maravilhoso, mas ele se salva um pouco perto dos outros.